Bem-vindos, alvo da Gnerd! A gente veio conferir o último dia da CCXP 2019, então fica ligado aí! E aí, muito triste que tá terminando a CCXP desse ano? Ai, sério, muito triste porque é bom demais esse evento, sério. Vale assim, ó, cada segundo. O que ajuda bastante aqui na volta, a gente tem o dogão, o bochechudo e tem vocês nas lives também, né? Mas o que dá uma saudade do evento já, aperta o coração! Ó, em seguida aí tá bom dar uma passada no stand da Iron Studios também. O legal é que a Iron sempre traz novidades pro mercado antes aqui na CCXP, então a gente pode ver os action figures quando chegar no mercado e sempre tem os action figures muito maneiros aqui, né? Sério, eu tô muito empolgada, sempre tem coisa muito legal lá pra ver. Sem contar os quadros também, né? E vontade de comprar ali os action figures, né? Então vamos lá dar uma olhada lá pra ver o que que tem de novidade lá no stand deles. E aí 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 Agora ontem que era sábado tava cheio, mas hoje que é domingo, último dia, dê uma conferida aqui como é que tá o evento hoje. Tá lotadaço, olha quanta gente! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Meu Deus, vocês viram que o Henry Cavill apareceu de surpresa no aparelho da Netflix? A gente estava aqui no evento e começou a gritaria total geral. E aí, olha aí, ó. Aí a gente ficou sabendo que o Henry Cavill tinha chegado no evento aqui para divulgar a série que a gente está esperando demais, galera. The Witcher. Série dia 20? Ninguém me chama, ninguém me viu, só quero saber de The Witcher. Vou tentar maratonar já no dia 20, né, para fazer vídeo no canal comentando a nossa impressão aí sobre a série. Mas eu estou animado demais. Eu acho que é difícil a série não ser maravilhosa. Partiu a lojinha da Uniforcel. Força, eu estou louco para olhar tudo. Eu estou animado, tem várias franquias da Uniforcel que eu gosto demais. Então dá uma conferida na lojinha lá, ver se a gente faz algumas comprinhas também. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto